Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para trazer um review rápido do World of Warcraft. É um jogo também, por incrível que pareça, que eu fechei no Desafio 50 Jogos, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Vocês devem estar estranhando, pô Koja, que é isso? Fazendo o review do World of Warcraft, falando que você fechou o World of Warcraft. Por incrível que pareça, o World of Warcraft sim tem uma forma de você fechar ele, que não é fazendo todas as conquistas como muitas pessoas pensam ou qualquer outro modo. Mas os antigos jogadores de World of Warcraft, o pessoal mais old school do World of Warcraft, sempre falou que você precisava fazer o endgame, você precisava fechar o jogo. E como é que você fecha o jogo? Você fazendo o último conteúdo da expansão. Então, no caso de Battle for Azeroth, é ter feito a última raid de Battle for Azeroth, o qual você enfrenta Nizoth. Aqui de fundo, está passando a luta que eu tive para matar o Nizoth no Looking for Hide. E essa é uma das vantagens de se ter o Looking for Hide hoje em dia, é você poder fazer esse endgame, ver o final do game, ver o conteúdo final, a cinematic final, esse tipo de coisa. Eu vou falar rapidinho sobre o World of Warcraft, um review, até porque a maioria das pessoas desse canal já conhece o World of Warcraft, mas se você está vindo a primeira vez aqui, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo, que é o meu vale ou não vale a pena jogar o World of Warcraft em 2020. Mas resumindo, se você nunca jogou o World of Warcraft, vale muito a pena, você vai ter muita coisa para fazer no World of Warcraft, vai se divertir demais. Se você já jogou o World of Warcraft e parou faz algum tempo, algumas expansões atrás, até Legion, se você parou até Legion, vale a pena você entrar em contato com a Blizzard, pedir para eles alguns dias de graça, que eles costumam fazer isso, eles dão de 3 até no máximo 7 dias para você experimentar o jogo e voltar a jogar, e aí você tirar suas próprias conclusões. E se você parou de jogar o World of Warcraft agora em Battle for Azeroth, para você definitivamente não vale a pena voltar a jogar. E eu explico mais isso nesse vídeo que eu estou deixando aqui na descrição, aqui deste review rápido. No mais, o World of Warcraft é um jogo, é um MMORPG, ele perdeu muitos elementos de RPG, hoje em dia ele não tem tantos elementos de RPG, As profissões já não fazem tanta diferença, mas elas servem mesmo para você ganhar gold dentro do jogo e não que você vai conseguir um item diferenciado. A jogabilidade ainda é de target, eles não devem mudar isso para uma jogabilidade action, mas ele tem muita coisa para fazer em game, né? E a comunidade do World of Warcraft é uma das maiores comunidades brasileiras ainda, né? E o jogo é totalmente traduzido e localizado, então ele tem algumas vantagens e desvantagens. De qualquer maneira, como eu disse, o vídeo que eu estou deixando aqui na descrição, ele tem maiores informações se você está mais interessado, é um review mais completo. Fica aí com o final da batalha e depois eu volto aqui para finalizar o vídeo. Fica aí com o final da batalha e depois eu volto aqui para finalizar o vídeo. Vamos ver tudo de novo, ó. 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 O pilar do mundo desabará com a força do asa da morte Preciso de um alvo Resista, fortais, vocês ouvirão me chamando o outro Tenho que escolher um alvo Reduzirei seus ossos a cinzas Reduzirei seus ossos a cinzas Ai Ai O O O O 4, 3, 2, 1 Tá indo, hein? Temos um acordo então, eu vou naufragar as duas frotas e o seu campeão vai me trazer a adaga. Troca, você vai achar a liberdade de poderes agir e descer as amarras. Ó, conversa da Silvanas. Eu sou tão dedicada ao meu mestre quanto você aos seus súbditos. É verdade. Depois de conseguir o que precisa, livre-se de nossos convidados. Nenhum dos tais heróis pode escapar. Eu admiro o seu sangue frio, Correventos. Parece que nossas interesses estão alinhadas. Por enquanto. Sando em ar, está noites. Traiçoeira. Acha que eu sou cega e não vejo as trevas que você pretende lançar sobre o mundo? Ó. Conversinha, hein? 67%, hein? Sinal, é o que eu quero dizer. Mas nós temos que conseguir os divisões para atacar a câmara do coração. Temos que derrotar este maleva antes que forrompa a alma de Azeroth. O verdadeiro vem, cê amém. Cuidado. Cuidado Não velho Cuidado Cuidado Paradas! Estamos carregando a força! Ele está cada vez mais fraco! Continue enferme! Cuidado Preciso A porta está quadrada e carregada, campeões! Aguente em frente! O seu mundo! É bem! Alerta! Líveis de corrupção chegando a 100% Não! Tu tem que continuar lutando! Pela sua carne! Meu pé negro é renascido! Não é outra mentira dele! Tu não pertence a ele! Tu é fria de Azeroth! A força dela é a força de você! O que você acha? Por que você acha? Você curtiu a batalha? Gostou da mecânica da luta? Não curtiu? Deixa um comentário, vamos conversar o que você acha do World of Warcraft Deixa aí umas duas linhas de review de World of Warcraft Pra ajudar muitas pessoas que vão entrar nesse vídeo Até por causa de um review aí pra querer saber No mais, não esquece também que eu faço live stream As lives acontecem segunda a sábado A partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer Aos sábados tem sorteio que eu faço sempre que dá E quem ganha pode escolher o prêmio Dentre os prêmios tem o melhor ping buster do mercado Que é o ExitLag Você pode utilizar por 3 dias de graça E o link tá na descrição desse vídeo Pra você fazer download, baixar, conhecer o ExitLag Se você curtir, é só utilizar o código COJA Que você tem 20% de desconto Você pode fazer isso quantas vezes você quiser Aqui embaixo também tem um botão chamado Membro Clicando no botão você pode ajudar financeiramente o canal E eu ficaria muito grato Já que agora o Youtube e a Twitch é o meu ganha-pão Veja os benefícios Veja se vale a pena pra eu poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês No mais, eu vou ficando por aqui E não se esqueça que ninguém é obrigado a se tornar membro do canal Um beijo E até o próximo vídeo E não se esqueça que ninguém é obrigado a se tornar membro do canal E não se esqueça que ninguém é obrigado a se tornar membro do canal